Bom dia, segundo dia de Orlando! Bom dia! Ontem a gente chegou mortos aqui no hotel, podres, porque como eu falei aqui pra vocês, a gente chegou do voo, fomos direto pro Magic Kingdom. A gente chegou aqui no hotel e morreu às 11 horas da noite. Hoje era umas 6 e pouco, a gente acordou e agora a gente tá indo tomar café e se arrumar... Na verdade a gente já tá arrumado. A gente tá indo tomar café pra ir para o Universal Studios e Island of Adventure, que é onde tem os parques de mais gente grande, porque ontem na Magic Kingdom eram mais coisas de criança e hoje tem as montanhas russas grandonas e tal. Olha o que a gente fez pra adiantar nosso tempo aqui nas compras. A gente pediu tudo online pela Amazon. Tcharam! Comprinha! Vamos abrir? Comprinha! 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 Chegamos na Universal Island of Adventure E aqui? Está cedinho, hoje está super lotado E a gente está indo direto para os brinquedos do Harry Potter Porque eu acredito que são os que mais lotam E a gente vai aproveitar para fazer cedo Enquanto eu acho que não tem muita gente Vamos ver A CIDADE NO BRASIL É foda demais, né? Muito lindo. Gente, resolvi fazer transitinhas. Pra gente poder ir à vontade nas brincadeiras de água e não ficar me enchendo o saco, preocupando com o cabelo. Vamos ver como é que vai ficar. Olha a tristeza do dia. Esse aqui, que é super legal, de água. Tá fechado, não sei o que que é. Mas olha só o estrago que faz quando desce no caminho. Tcharam, duasinhas. Como aquele outro... Olha a minha trança, gente. Fiz essa trança pra poder vir aqui, ó. Nesses de água e não ficar com o cabelo péssimo. Fica mais. E nem me preocupar com ele mais. Aquele outro tava fechado. Agora a gente vai nesse aqui. Vamos na montanha russa que desce na água. E tomamos banho. Foram oito minutos de banho gelado. Todo molhado. Ariel tá um tinto de molhado. Dá pra ver. Aqui tá seca. Aqui, dá pra ver a diferença. Camisa toda molhada. Camisa seca. Pronto, amor. Salvou um pedacinho da camisa. Foi tudo. Vamos continuar nosso passeio aqui no Island Adventure. Agora é a hora da morte. Gente, foi bom ver isso pra vocês. Só pra vocês terem um pouquinho da morte. Olha lá. As pessoas ali, ó. Estão tudo morrendo. Hora do almoço. Eu sou eu indecisa a pedir uma bento box. Que vem umas opções de japa, batata doce. E um hamburguinho. E ele, o pleno maravilhoso do hambúrguer. Com guacamole e tudo que tem direito. E pouquinha batata frita, né? Vai ter que comer de garbo e faca. Vou, porque não dá. É muita coisa. Você falou, não é isso que vai. Molt e faca. Infelizmente. Não Armito. Eu prefiro ver Yummy yummy Bom demais? Olha a vista aqui do nosso almoço O Hot Rock Café lá no fundo A gente tá no Versus City Wall O Hot Rock lá no fundo Alguns outros restaurantes pra cá E a batata frita é o mais especial Chegamos agora aqui ó, Universal Studios Pra a última parte da nossa... A última parte da nossa viagem de 2 dias e meio Aqui pra Orlando A última parte não, que ainda faltam as compras Sim Por isso que eu te amo, cara Ele fez mais as compras do que eu E agora a gente vai visitar aqui alguns brinquedos e tudo mais E mais tarde a gente vai as comprinhas Minion! 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 Gente! Chegamos na hora e o lugar certo! Vamos lá O legal aqui é que parece que você está realmente andando no meio de uma cidade. Essa parte aqui da Universal Studios. Muito, muito legal. E aí é o capreço do mundo ali, ó. Olha por que, onde que ele quer ir. Estou entendendo. Agora a gente tem um duplo problema. Problema número um. Nossa, vai dar para o triplo. Problema número um, minhas olheiras. Problema número dois, a gente acabou de almoçar. Problema número três, Ariel, faça mal quando o brinquedo faz assim, ó. Não, meu problema não é que balança. É quando mexe muito e tem um negócio na minha cara. Então, se está fechado, se tem uma TV na minha cara. Fechado? Ele pode balançar, capotar, se for aberto. Se for um negócio, tipo uma montanha-russa. Mas, se fechar no telefone. Agora a gente vai ver aqui o do Transformers como é. Que, tomara que você sobreviva. Ah, senão meu almoço volta. Eu não vou sentar do seu lado, não. Come here, you little creature. Ah, mas não falta. Como é isso? Gente, uma das partes que eu mais esperava, a parte dos Simpsons, aqui na Universal Studios. Tomar uma? No Bar do Mão? VocêELLO. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que ele vai fazer Martelão, martelão Mais alto, cor maior o prêmio Vai mô Precisa de 100 mô Mais um pouquinho Quanto foi o meu maior? Obrigada Seu maior foi oitenta e poucos Galera, se vocês gostaram do nosso vídeo, deem aquele like, se inscrevam, compartilhem, comentem E até a próxima Beijinhos Tchau 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 Tchau